Olá, pessoal. Olá, olá. Agora vai começar uma parte da conferência que é, eu diria que é uma parte tensa. Tensa para uns e alegre para outros. O pessoal que está naquele paredão de fuzilamento ali vai apresentar o seu pôster em um minuto. A ideia é a seguinte, para quem não conhece ainda, a pessoa tem um minuto para fazer a sua apresentação. Então, como é que a gente vai fazer? Ela não vai ultrapassar um minuto querendo ou não querendo. Ela não vai, porque mais ou menos a partir dos 57 segundos, a gente vai começar a bater palma. Ok? E aí, fechado, ia bater palma com vontade, entendeu? Eu estava até, como nas últimas confoas, esse um minuto parece que ficou muito longo para todo mundo. Eu até queria sugerir que passasse para 30 segundos. Um pouco de terror e pânico. Então, para a gente promover essa dinâmica, queridos sofredores, vamos fazer da seguinte forma. Vocês se organizem de acordo com a ordem de apresentação que está aqui no programa. Vai aparecer um reloginho aqui. Quando o reloginho começar, a gente vai, vocês começam a contar o tempo de vocês. 57 segundos, a gente vai arrasar no bate palma, tá? A gente vai deixá-los realmente tensos. Essa é a ideia, deixá-los tensos. E, assim, serem concisos com a ideia da pesquisa que eles desenvolveram. Ok? Eu vou. Um, dois, três e... Começou, pessoas? Não, não começou. Começou. Bom, para os pesquisadores da saúde pública, o banco de dados da Tassus é uma importante ferramenta para pensar em questões da saúde coletiva. E o que eu vou analisar aqui é pensar quando um grupo de advocações centrados em pesquisadores fazem uso da Lei de Acesso à Informação, a LAI, para solicitar dados que não estão nesse banco de dados. O que foi feito, então, foi solicitar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, SNGPC, dados relativos à venda de psicofármacos, sobretudo aqueles que são relacionados para crianças, né? O que a gente viu é que os 20 dias previstos, eles começaram a se tornar em um ano, que foi maio de 2014 e 2015. O que não faz a gente refletir, inclusive, na retórica da sociedade da transparência se pensasse se esses dados eram confiáveis ou não. O que é mais importante notar é que, apesar de todo o trabalho de dizer que esses dados não eram confiáveis, a gente saiu na Folha de São Paulo e interferiu junto com o Ministério da Saúde, que fez, então, o seu protocolo para a dispensação do Bioticofenidato. Próxima vítima! Bora lá! Um, dois, três e... Já! Este trabalho é uma análise da produção da Fiocruz sobre a doença de Chaga nos últimos 17 anos, com o objetivo de investigar a evolução e a resposta de adição dos pesquisadores com a política do acesso aberto da instituição. Buscaram-se os artigos na base de dados WellScience, se fez uma análise dos periódicos onde estavam publicados os artigos e estes foram investigados quanto à sua modalidade de acesso e uma análise dos artigos para verificar se havia ao menos um autor da Fiocruz e se registrou o Instituto. A pesquisa resultou num total de 460 artigos que se encontravam publicados em 37 periódicos. 62% estavam em 10 periódicos de acesso aberto e 175 artigos estavam em 27 periódicos de assinatura. A conclusão é que a produção da Fiocruz se concentra no IOC e no Instituto René Rajou e estes pesquisadores sempre publicaram prioritariamente em pesquisa brasileira, em revista brasileira de acesso aberto, com ênfase na revista da própria instituição. A publicação... Adoro, 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 adoro. Um, dois, três e bora. Bem, o trabalho é para fazer uma análise de estatística sobre os acessos à biblioteca digital de tese e dissertação. Nós utilizamos a linguagem de programação ARD desde a coleta para a geração dos gráficos. Primeiro, nós geramos um gráfico de análise temporal, de mês e ano. Identificamos alguns picos. A partir desses picos, nós analisamos para ver por qual browser esses dados foram... esses acessos foram realizados. A maioria entre o Google Chrome e o Mozilla Firefox. E, por fim, nós fizemos um último gráfico para identificar os dias da semana e o turno que a BDTD é mais acessada, que é entre terça e quinta-feira pelo turno da manhã. Boa tarde. O trabalho que vos trago foi realizado com uma colega do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, portuguesa, a Susana Lopes, que não teve a felicidade de poder estar aqui na conferência, mas eu não queria deixar de a referir. O nosso problema é exatamente a questão da fraca adesão dos investigadores à publicação em revistas em acesso aberto ao autoarquivo nos repositórios, que resulta muito do desconhecimento que existe quanto à visibilidade da citação e do impacto das publicações. E aquilo que nós propomos é o desenvolvimento de estratégias de comunicação muito próximas com os investigadores, relacionar as políticas e os mandatos das instituições com as estratégias de avaliação do desempenho docente e articular, como o meu colega António referiu, os sistemas de gestão de ciência com os repositórios, sendo que as bibliotecas acompanham aí e têm um papel determinante. E viva a caipirinha, Bianca! Então, este posto é apresentar a Luz Open Edition, um projeto de promoção do acesso aberto no domínio das ciências sociais e humanas, conduzido desde 2011, em parceria com a Open Edition, o Centro em Rede e Antropologia em Portugal. Luz Open Edition tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento nos países lusófonos das plataformas da Open Edition, nomeadamente www.review.org, de revistas e Open Edition Books, os livros e hipoteses, cadernos de investigação. A comunidade de Luz Open Edition reúne cerca de 50 editores, revistas e investigadores em Portugal, Brasil e Angola. Tem sido uma oportunidade para pensar coletivamente novos modos de difusão do conhecimento, com benefícios importantes para a visibilidade internacional da produção científica e a perinização dos projetos editoriais. Hoje em dia, a opção da Luz Open Edition inscreve-se no âmbito mais geral do projeto OPERA, uma rede de 31 organizações europeias que desenvolve uma infraestrutura colaborativa para a promoção do Open Edition. Olha, eu sinto um prazer ainda um pouco mais sádico quando eu vejo que a pessoa ainda nem é de língua materna portuguesa. É um espetáculo. Vamos lá? 3, 2, 1. Olá, meu nome é Madalena Carvalho. Eu venho mostrar neste póster que podem ver muito rapidamente no repositório aberto, o repositório institucional da Universidade Aberta, a experiência que a Universidade Aberta está a fazer, uma experiência que é única em Portugal, com a disponibilização de recursos educacionais abertos. Para fazermos este trabalho, temos que garantir a qualidade. É fundamental que os recursos sejam validados. de modo que nós tentamos, em torno de três eixos da produção, utilização, publicação e reprodução, que eles tenham a qualidade validada nestas três valências. Eu estou cá, podem falar comigo e podem ver o trabalho no repositório institucional da Universidade Aberta. Muito bem! Muito bem! Olha só, gente, vocês estão vendo que está todo mundo se saindo muito bem. Então, vocês podem se preparando que para a nona vai ser 30 segundos, ok? Vamos lá, próxima vítima. Um, dois, três e... Meu nome é Peter, eu trabalho no terceiro setor com a Opinology Brasil e a gente está desenvolvendo com a Fiocruz, a Unibê, uma plataforma de apoio a revisões sistemáticas. Ela se baseia no JATS, que é o formato estruturado e semântico, usado em 4 milhões de artigos científicos, disponíveis em celos, por médio centro e outras, onde o depósito é obrigatório do JATS. A nossa pesquisa a gente encontrou por volta de 1.300 artigos do JATS e ela se baseou em dois conceitos. A organização das licenças em famílias e essas famílias ranqueadas formam o índice de grau de abertura. E outro conceito importante, que é a expectativa do usuário que está lendo o artigo com relação à abertura. Então, se ele está lendo e não consegue, não pode copiar uma figura ou não pode reusar uma tabela ou acessar uma referência, ele perde essa expectativa. Olá, um, dois, três e... Já! Meu nome é Cláudio, eu sou jornalista do IBGE e a complexidade dos dados estatísticos científicos é um desafio. É necessário não apenas fornecer um repositório digital com dados abertos, mas traduzi-los e difundi-los para a sociedade. O trabalho de assessoria de imprensa e a parceria com veículos jornalísticos são fundamentais nesse processo. Recentemente, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Utilizamos como estratégia de divulgação o embargo, entrevista coletiva, a sala de imprensa, um site, e as redes sociais. E, com isso, conseguimos um volume considerável de matérias, com bom nível de profundidade de correção, mas ainda há muito trabalho a ser feito. O IBGE, ele recentemente lançou uma agência de notícias e também um novo portal e está buscando novas formas de divulgação, como boletins analíticos sintéticos. E, com isso, acreditamos que podemos contribuir mais para uma maior democratização da informação. Muito obrigado. Muito bem! Aê! Próxima! Um, dois, três e... Sou a Cristina. A minha pesquisa é fruto do mestrado realizado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, sob orientação da professora Leia Velho. Ela constituiu em compreender os processos sociais, atores e interesses envolvidos na tentativa de estabelecer no Brasil uma política de acesso aberto, conhecida como o PLS 387-2011, que torna obrigatório a construção de repositórios digitais e a disponibilização também em acesso aberto dos resultados de pesquisa realizados com recursos públicos. Para quem não conhece, é a causa que a Bianca disse mais cedo que vai lutar até morrer. E, bom, nesse sentido, nós identificamos o posicionamento de atores governamentais relevantes pela rejeição desse PLS, sendo eles a assessoria parlamentar do MEC, ASPAR, Secretaria de Ensino Superior, SESU, e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Todos eles emitiram notas técnicas. Para vocês verem que eu sou justa, hein? Eu adoraria escutar até o final. Mas vamos embora. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina. Essa pesquisa é fruto de um projeto de pesquisa feito junto com a professora Ludmila Guimarães. E ele busca... A gente analisou quatro sites que trabalham com essa dinâmica colaborativa e aberta. Dentre eles, o Polimap, que é da área de matemática, o HapMap, na parte de genomas, assim como o Medianomes, e o AstroPT. Desses sites analisados, o que a gente achou mais interessante, porque promove e também armazena o que é realizado no site, todos os projetos, é o site Polimap. Ele consegue promover, através das ferramentas que são, em sua maioria, todas colaborativas. E o site também é aberto a civis, não só a pesquisadores. E ele consegue promover de uma forma muito tranquila. Obrigada. Tchau. 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 Próximo. Vamos lá. Um, dois, três e... Ok. Este post é que também podem ver, muito brevemente, no repositório institucional da Universidade Aberta. Analisa a forma como o repositório disponibiliza recursos educacionais abertos, produzidos pela comunidade académica da Universidade. Através da análise sustentada nos dados estatísticos, avaliamos a dimensão e pertinência do trabalho desenvolvido, bem como a dimensão que o mesmo assume no âmbito da estratégia da instituição de promover a inovação pedagógica para a sustentabilidade da educação aberta e em rede. As práticas de interoperabilidade implementadas ampliam a dimensão do projeto e permitem à instituição ganhar escala e promover a sua marca noutras latitudes, como é o caso do protocolo que foi assinado aqui hoje. Ah, muito bem. Muito bem. Vamos embora lá. Célia Oliveira, Universidade de Évora. Este trabalho da Universidade de Évora tem como objetivo analisar o estado de maturidade dos sistemas de suporte à investigação da nossa instituição, nomeadamente no nosso Crise e Repositório Científico. Fazer um balanço do caminho de integração e consolidação realizados nos últimos dez anos nesta área e aferir o impacto que esta teve na produção e divulgação científica dos investigadores da Universidade. Neste póster são apresentadas algumas estatísticas e principais fatores de impacto no depósito de publicações no repositório científico. Apresenta, por fim, as linhas futuras do desenvolvimento destes sistemas que terão de passar, obrigatoriamente, pela interoperabilidade nos sistemas internos, mas principalmente externos, nacionais e internacionais. Obrigada. Adoro essa palavra. Opa! Ai, meu Deus, espera. É esta? É um vídeo agora. Se ela passar de um minuto, a gente bate palma e eu paro com o vídeo, tá? Se ela acha que esse recurso vai ser o suficiente. Play? Vamos lá. Meu nome é Joice Nayara e eu vou falar sobre um trabalho de desenvolvimento de um repositório temático para o curso de Sistema de Informação da UFV Campus Rio Panamari. Essa ideia surgiu devido à deficiência da divulgação de conteúdos científicos produzidos pelo curso de Sistema de Informação. A metodologia utilizada foi dividida em quatro atas. A primeira, que é a preparação do ambiente de instalação, onde foi escolhida as principais ferramentas utilizadas, sendo a principal ferramenta o DSPACE, um software livre que foi desenvolvido para ser facilmente adaptado. Na segunda etapa, todos os procedimentos de instalação foram realizados em um servidor disponibilizado pela instituição. Na terceira etapa, foi desenvolvido um manual para auxiliar no procedimento de depósito no repositório. Na quarta etapa, para provar o banco de dados, os arquivos de TCCs foram disponibilizados, sendo um total de 60 CDs. Assim, este trabalho propôs a construção de um repositório temático para armazenar, preservar e disseminar o conteúdo científico que é produzido no curso de Sistema de Informação do Campo Rio para a Margarida. Um abraço e até logo. Próxima vítima. Meu nome é Ana Margarida, sou do Instituto Oswaldo Cruz e venho falar sobre a nossa experiência. Diferente das outras unidades da Fiocruz, o IOC tem o Coleta, que é um repositório onde os pesquisadores colocam toda a sua produtividade. Então, isso facilita bastante a gente conseguir pegar os artigos e botar lá no arco. O que foi interessante para a gente é descobrir que a informação pode dar acesso à informação e, com os dados de lá, a gente já submeteu um artigo sobre os táxons descritos nos últimos dez anos pelo Instituto Oswaldo Cruz, com a informação que a gente pegou no arco. É muito interessante. É isso. Quem quiser mais informações, pode procurar. Arrasou. Nada como ser da casa, né? Nada como ser da casa. Bem, eu vou começar pelo resultado. Meu nome é Leandro, é fruto da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação conclui que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais não utiliza as mídias sociais, as informações que ela tem, nem a respeito do cidadão, nem do cidadão, para a ação ou política pública de saúde. Ela desconsidera totalmente essas informações. E como que eu descobri isso? Eu apliquei um questionário para o gestor estratégico, para o gestor funcional responsável pelas mídias sociais. Analisei 1.038 posts da Secretaria, em que as seis foram descartados, e dos 1.032 e 1.031 eram meramente informacionais, ou seja, tipo um jornal mural que a gente vê, comunicação unidirecional, e também analisei os gráficos. Alguma dúvida que é um fruto de dissertação de mestrado, para ele ter esses números decorados na cabeça? Ele sofreu muito! Venha! Então, eu vou apresentar o relato de experiência da implantação da Biblioteca Digital de TCC da Universidade Federal de Ouro Preto. Há três anos atrás, decidiu-se que a instituição tomou essa decisão que os TCCs não entrariam no repositório institucional. Então, começou a cobrança dos alunos de graduação e especialização, e também para que os três campos da universidade pudessem ver, então, a produção do outro. Então, nós fizemos uma implantação em três etapas. Então, houve reuniões com todos os colegiados, para ser bem democrático, a construção da política, com a pró-reitoria de pós-graduação e de graduação e com o NTI. Então, a construção da política foi com a visão de todo mundo, e nós aprovamos a portaria. E o resultado, hoje, para a gente, é que o auto-arquivamento está funcionando, porque se o aluno não entregar o TCC, ele não tem a nota na disciplina final. Isso é maravilhoso. Eu nunca vi... Pode vir, por gentileza. Eu nunca vi umas palmas parecerem tanto um gongo. Como é que eu vou soltar o relato? Bom, vamos embora, guria. Alessandra, da UPPGICS. Bom, esse aí é uma oficina acadêmica de escrita de texto colaborativo organizada pelo Núcleo de Experimentação em Tecnologias Interativas. Foram testadas algumas ideias de práticas abertas e livres de construção de conhecimento, validação e publicação de artigos. Foi utilizada a ferramenta de edição Google Docs para a escrita de textos, que foram compartilhadas no grupo do curso no Facebook, com 216 membros. À medida que os textos estavam em construção e ainda não acabados, pareceristas voluntários faziam a avaliação através de comentários abertos. Os textos foram melhorados em um período de oito meses, resultado em 11 artigos em coautoria, que foram publicados em uma revista eletrônica chamada Revista Paracadêmica, junto com os pareceres dos avaliadores. Participaram diretamente dessa experiência 24 autores e 11 pareceristas que compartilharam o seu trabalho através da licença Creative Commons, permitindo remix, adaptação e criação a partir do trabalho original. Meu nome é Maria Carolina, sou aluna do mestrado em Ciência da Informação da UF. Essa pesquisa estuda as políticas de Copyright, do acesso aberto na comunicação científica, dos periódicos científicos na área do conhecimento de química. Tem-se como campo de pesquisa o Qualis Periódicos, selecionando exclusivamente os periódicos online do Extrato A1, do Estudo Comparativo do Triâneo de 2010, 2012 e do Qualis de 2015. Utiliza-se a base de dados-chefa Romeu a identificar as políticas de Copyright dos periódicos. Foram observados os seguintes resultados. A flexibilização quanto aos depósitos dos artigos em repositório e o aumento do número de periódicos em acesso aberto. Conclui que há influência do movimento acesso aberto nas políticas e informacionais dos periódicos na área do conhecimento. Uau! Pode respirar. Respira, respira que deu certo. Vamos embora. Próximo, gente. Vamos agilizar. Boa tarde. Eu sou o Davi Peik. Nós estamos construindo um ecossistema de recursos adequacionais abertos. É o Educare, cujo slogan, para além do repositório, remete à ideia de uma dinâmica de rede social, onde os autores poderão construir e colaborar recursos através de uma ferramenta e vão poder se beneficiar da descrição dos metadados a partir do momento da construção dos recursos. Desenvolvendo, onde vai ser desenvolvido um sistema de inteligência artificial que no cadastro do recurso vai haver a descrição dos metadados. É isso. Próximo. Bora lá. Bom, eu sou o Márcio, faço parte aqui do Ensp e estou apresentando esse trabalho em parceria com a Universidade Católica Portuguesa do Porto. É uma análise, na verdade, da avaliação da investigação. A gente propõe aí uma revisão e análise, reflexão por essa demanda de publicação dos artigos e os indicadores bibliométricos que são utilizados. A gente faz aqui uma análise, um critério de avaliação, o fator de impacto, outras bases de dados e medidas de impacto e o índice H e viemos questionar aqui sobre o custo de publicação, principalmente no acesso aberto também. A gente faz referência aqui ao manifesto Doura para fazer um esclarecimento e a clarificação desses critérios e convoca aí a comunidade acadêmica e de investigadores para avaliar todos esses critérios. Muito obrigado. Próximo. Olá, eu sou a mesma, mas agora estou a jogar em casa. E eu até deveria dizer isto com um português mais apelativo, porque o trabalho, em verdade, é feito por mim e por três colegas da Fiocruz, por isso eu estou em casa. Portanto, sou eu, Ana Cristina Furniel, Ana Paula Mendonça e Rosane Mendes da Silva, que não estão presentes, portanto, eu venho a apresentar. Enfim, portanto, o que é que nós estamos aqui a representar neste póster? É o protocolo que foi ensinado hoje, que pretende promover a interoperabilidade de recursos educacionais abertos na área da saúde, entre o repositório aberto e o repositório, o campus virtual da Fiocruz. É uma experiência que está agora a nascer e que teremos muito gosto em mostrar resultados no próximo ano, sobretudo daqui a dois anos, novamente no Brasil. Ok. Vamos embora, Guria. Boa tarde a todos. Esse trabalho é do GT de Acessibilidade e SICT Fiocruz. A gente tem a intenção de analisar a qualidade da informação através do tratamento pela descrição e indexação dos metadados. Temos o desafio de fazer pelo preenchimento da entrada de dados por profissionais de informação e pela leitura automática de máquina. A possível solução é disponibilizar os PDFs dos trabalhos acessíveis, de forma acessível, como, por exemplo, o uso do PDF-A. Isso vai fornecer o acesso a todos, a mineração textual, promovendo a extração automática dos descritores. As vantagens para esse esquema é aumentar a qualidade da busca, permitir a visualização dos dados, aumentar o uso do DEX, que é o vocabulário controlado do campo da saúde, manter a consistência dos termos utilizados na descrição dos documentos, melhorar a capacidade de revocação. Ela gostou do momento, Roberto Carlos. Boa tarde. Esse trabalho apresenta a estruturação do Banco de Imagens da Fiocruz em acesso aberto. Ele tem o objetivo de oferecer à sociedade imagens relacionadas aos campos das ciências, comunicação e saúde. A metodologia teve como base o design de interação, onde os principais pontos foram os requisitos e análise de uso. Como resultado, o Fiocruz Imagens ampliou seu escopo com a criação de acervos diversificados e proporcionou um espaço de produção de imagens para divulgação científica. Além disso, contribui com o compartilhamento de práticas para a estruturação e repositórios de insumos visuais em acesso aberto, cumpre ainda o papel de compartilhar olhares e saberes que contemplam diferentes aspectos da saúde no seu sentido mais amplo. Você pode acessar o Fiocruz Imagens em www.fiocruzimagens.fiocruz.br. Obrigado. E lá vem Fiocruz. Vamos lá, Fiocruz. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane Veiga, sou do Insiccio de Fiocruz. E esse trabalho foi feito por mim, pela professora Cícera e pelo Luiz Guilherme Macena. Na verdade, a nossa pesquisa foi ouvir os pesquisadores da área de neurociências no Brasil quanto ao compartilhamento de dados de pesquisa. O que eles pensam sobre isso? E a pergunta era, vocês acham que os dados de pesquisa devem ser compartilhados? E aí eles respondiam o que eles achavam. E a nossa conclusão chegou que a maioria dos pesquisadores da área de neurociências no Brasil, eles concordam, sim, com o compartilhamento de dados de pesquisa. Porém, eles veem muitas barreiras, outras que precisam ser solucionadas para que esses dados possam ser compartilhados. Inclusive, eu gostaria de compartilhar. No pôster, eu convido todos para que possam ir lá olhar. Tem vários relatos, foi uma transcrição de vários pesquisadores. E um que diz que, sem dúvida, eles devem ser compartilhados. Aliás, nesse mesmo momento, eu estou atrás de uma pesquisadora que deixou os seus dados aqui e eu não consegui encontrar os dados. Adeus, menina. Adeus. Obrigada. Bom, bora. Boa tarde. Eu sou a Alessandra, sou da Unicamp. O objetivo desse trabalho é falar um pouquinho do processo da inserção de registro no repositório. Nós fazemos, para artigo, a captura automática. Para tese e dissertações, há outro arquivamento dos alunos na diretoria acadêmica. Nós catalogamos no Sofia e ele vai direto para o The Space. Isso foi uma configuração. E as patentes nós pegamos na agência chamada Inova, da Unicamp. O nosso grande problema, ou nosso grande desafio para o próximo ano, é padronizar os dados dos artigos. Para isso, vamos trabalhar como fizemos com as teses e dissertações. Usarmos o Sofia para alimentar diretamente o The Space. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Leandro. Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Tenho como orientadora a professora Jaqueline Letta. Esse trabalho é parte do meu projeto de dissertação e detalhamento. Consiste em analisar os relatórios de avaliação de periódicos da CAPES do ano de 2016. E verificar quais são as relações das áreas do conhecimento com acesso aberto. Das 49 áreas do conhecimento, constatou-se que apenas 10 fazem menção em seus relatórios sobre acesso aberto. Ainda assim, dessas 49, não é citada, por exemplo, a área de comunicação e informação, que é a área onde está a licença da informação, não faz uma citação explícita ao movimento. Enfim, gente, é isso. Esse foi uma vítima do nervosismo. Vamos lá. Boa tarde. O trabalho que vos trago é também feito em colaboração com um colega do ISC, que é da mesma instituição, o Bruno Marçal. E este trabalho tem a ver exatamente com o facto de nós, em termos de acesso aberto, e o movimento de acesso aberto, ter contribuído para a disponibilização de grandes volumes de informação. Mas o facto é que estes grandes volumes de informação nem sempre servem para promover os tais contextos inclusivos que falamos, porque na produção dos documentos não são observadas regras simples que importa contemplar na produção destes mesmos documentos, de forma a que depois possam ser acedidos por todos. Não se trata aqui de questões de acesso aberto, no sentido dos documentos estarem disponíveis nas plataformas, mas trata-se das regras que nós usamos para a produção destes mesmos documentos. E aquilo que nós fizemos foi uma análise dos cinco repositórios que tinham mais documentos e que fazem parte da rede RECAP, o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, e analisámos cinco desses documentos que estavam em acesso aberto. Pois vem aí no pós-ter. Não, ninguém me respeita, é uma coisa impressionante. Vá-se embora essa menina. Olha, realmente é um desafio a gente compreender, nós brasileiros compreendermos os portugueses falando do tipo um pós-ter no minuto. Boa tarde, meu nome é da Gilson, sou da Fiocruz Pernambuco, esse trabalho é em coautoria com Silvia Santos. A grande ideia é que nós temos um periódico, que é uma coleção especial, e resolvemos dar acesso aberto a ele, uma vez que era impresso, data da fundação do centro, 1951 até 1956. Nós digitalizamos o periódico com a ajuda do Lab Digital, do ICICT, então usamos o ARCA para descrevê-lo, cada artigo, fizemos a indexação, artigo por artigo, usamos o DEX para isso, e resolvemos, então, com a deficiência, que ele não tem visibilidade, ele tem um periódico de valor histórico, mas não tinha acesso, e hoje ele está disponível como subcomunidade do ARCA. Obrigado. Vamos embora. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Martins, pertenço ao IOC. Esse trabalho foi fruto, na verdade, de um processo de mineração de dados, de toda a produção científica dos 72 laboratórios do Instituto, nas bases de dados Cielo, Web of Science e Scopus, e, a partir daí, foram utilizadas determinadas ferramentas computacionais, como o Vantage Point, o GFI, a linguagem AR, dentre outras, e gerou todos esses gráficos bonitinhos que vocês estão vendo aí. Gostaria de prestar um agradecimento aos professores que eu estou vendo aqui, a Paula, o Rodrigo, a professora Cícera, dentre outros. Um momento propaganda. Um momento propaganda. Vamos embora, Patrícia. Esse pôster tem a autoria de Patrícia Henning e Paulo Guanais, tem um caráter informativo que socializa achados iniciais dos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho e Pesquisa Ciência Aberta e SIDACS, ambas da Fiocruz. Apresenta um curso online gratuito, denominado Station for Data Support, desenvolvido por três instituições holandesas, com a missão de promover o arquivamento a longo prazo e a reutilização de dados de pesquisa, dividido em seis módulos. O primeiro trata das definições de dados de pesquisa, dados abertos, ciclos de vida de pesquisa e jargões. A segunda trata da integridade da ciência, desenho de pesquisa, reprodução, planejamento e gerenciamento de dados. O terceiro trata da coleta de dados, organização, formatos e armazenamento. O quarto se refere à fase do usuário, arquivamento, publicação, citação, busca, reúso, seleção, processo, metadados, certificação e custo. O quinto trata da legislação e política, prática, licença e acordos. O sexto trata do suporte dos dados, ofertas e demandas. Analisamos o caso do Brazilian Journal of Physics, uma revista que integrou o grupo pioneiro a formar o Cielo, mas em 2011 ela abandona o modelo de acesso aberto, isso mesmo que vocês ouviram, abandona o modelo de acesso aberto e passa a ser editado pela Springer, voltando a adotar o modelo de assinatura. Então, nós analisamos um período de 10 anos, 5 anos antes e 5 anos depois dessa mudança e verificamos que parece ter ocorrido uma mudança na política editorial da revista, ela praticamente elimina a publicação de proceedings papers e passa a se concentrar em artigos e também ocorre um aumento do fator de impacto da revista, porém, ela ainda permanece no terceiro quartil. Aí, ó! A gente ainda espera, num próximo momento, saber, investigar as decisões, os motivos dessa tomada de decisão com os editores da época e os atuais. É isso. Um, dois, três e... Olá, boa tarde. Meu trabalho pretende atualizar os dados referentes à instituição das políticas de informação dos repositórios contemplados pelo edital 02, de 2009, parceria com o IBICT e FINEP. Dentre os 33 repositórios analisados, apenas 48 instituíram a sua política. Destes, apenas 9 disponibilizaram a política no RI. Esse fato, ele denota a segurança... Facilita aos usuários a segurança em relação à ferramenta e quanto ao... Respira, respira. Calma, vai dar certo. Está de boa. Tem também... Dessas, somente 10 instituições fizeram o registro no ROARMAP e a falta de política nacional. Para finalizar, num papum. Se bora! Boa tarde, meu nome é Alessandra. Eu sou aluna da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Meu trabalho tem por título A Revista Reméia e os Acessos à Sua Produção. Bom, a Revista Reméia, ela é a revista de educação ambiental. Ela discute essa temática. E o meu objetivo era quantificar os acessos dessa revista no período de 2013 a 2016, junto com o trabalho de indexá-la em diversas bases de dados para aumentar a sua divulgação. No final da pesquisa, eu contabilizei os dados de 66.703 acessos à revista. E nós continuamos esse trabalho de indexá-las para aumentar o acesso a ela. Muito bem! Muito bem! É um trabalho que eu fiz com coautoria com Ianca, Leonel e Augusto. A gente trata da função social nos direitos autorais. A propriedade é tratada na Constituição Federal como um direito fundamental. E logo em seguida, no artigo 5º, a gente já tem que a propriedade tem que ser funcionalizada. Então, o proprietário se encontra em uma relação jurídica complexa em que ele tem que levar em consideração também os endereços extra-patrimoniais. E no direito autoral não é diferente. A gente tem que buscar sempre a efetivação dos direitos educacionais, da coletividade, tendo um equilíbrio com o direito do proprietário. Então, o direito proprietário só tem tutela estatal se ele cumpre com a sua função social. Sendo assim, a gente pode concluir que sempre tem que haver o equilíbrio da educação com a propriedade. Então, é um dever do Estado que garantia a funcionalização da propriedade, como é o caso da Fiocruz com acesso aberto. Muito bem! Gostei, hein? Gostei. Boa tarde, meu nome é Fernanda e o meu trabalho é sobre divulgação científica para o público infantil. O nosso objetivo é divulgar a paleoparasitologia na educação infantil nas séries iniciais. E como ferramenta nós usamos dois livros. Um livro ilustrado, infantil, com uma história intitulada A Vida dos Nossos Tataravós e uma cartilha de atividades intitulada Quem Estuda as Doenças dos Nossos Tataravós. E apesar do financiamento da FAPERJ, nós encontramos muita resistência por parte de editoras quando nós pedimos o acesso aberto e o download gratuito. Hoje, esse material se encontra disponível para download gratuito no repositório institucional da UF. E eu trouxe alguns exemplares impressos que são os que são doados para a escola. Que legal! E quem tiver interesse pode procurar para ver. E tem um cartãozinho com endereço eletrônico para download. Bacana! Repositório institucional da UFRN. Aqui é a interface de usuário. Essa interface foi desenvolvida pelo setor de tecnologia da Biblioteca Central. Anderson Queiroz, ele está aqui presente. O nosso problema para dar origem a essa interface é o fluxo de trabalho. O problema comum entre todos. Onde os autores depositam no sistema acadêmico sua produção científica. E, através dessa interface, é possível hoje a gente importar os dados do CIGA-A. Então, quem tem CIGA-A, já existe esse importador. Em uma das referências tem o manual do importador. Dúvidas? Anderson Queiroz está aqui. Eu também. Estamos para auxiliar. Esse problema nos trouxe a interface de usuário, que nos trouxe hoje bons resultados e agilidade nas dissertações e teses inseridas pelos alunos no CIGA-A e hoje importadas automaticamente para o repositório institucional. Uau, 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 uau. Ótimo. Isso, saber dessas iniciativas é muito legal. Compartilhar esses desenvolvimentos é muito legal. Depois a gente conversa, tá? Para a gente compartilhar para a rede brasileira de repositórios. Boa tarde. Meu nome é Thaís. Esse pôster é um relato de experiência de implantação do repositório institucional do IFRJ. A proposta de implantação surgiu da necessidade de se implantar, se incrementar a produção técnico-acadêmica do Instituto. Então, o objetivo principal é a preservação da memória institucional e armazenar e preservar e tornar acessível toda a produção intelectual do Instituto. A maior parte da produção científica do IFRJ se encontra em papel, algumas armazenadas nas bibliotecas, mas existe uma parcela que está nos setores que aqui produzem. Então, com a implantação do repositório será possível proporcionar uma perspectiva de reúso dessa informação. As etapas da implantação foram visitas técnicas, encontros com a comunidade, reunião com as pró-reitorias, elaboração do manual de trabalhos acadêmicos, alinhamento de estratégias com a TI, registro do pagamento do RENOM e, finalmente, a implantação. Boa tarde, meu nome é Débora Koshiyama, sou bibliotecária do Instituto do Cérebro da UFRN e eu vim falar um pouco da nossa experiência de povoamento da comunidade do repositório. Então, eu e o outro bibliotecário, que não pôde estar aqui, o Ismael, nós trabalhamos com povoamento mediado, nós fizemos o levantamento, os pesquisadores do Instituto do Cérebro nos auxiliam bastante, já conseguimos atualizar toda a produção de artigos científicos, agora nós estamos trabalhando com trabalhos apresentados em eventos. A coleção do Instituto do Cérebro hoje é uma das mais completas, a Cleidiane é a gestora, gostaria de agradecer a Cleidiane, ao meu esposo e meus filhos que estão me assistindo, muito obrigada. Não basta ser acesso aberto, tem que trazer a família. Boa tarde, nós somos Júlia e Laura e nós somos alunas do Provoque. Então, o objetivo da pesquisa é analisar materiais do repositório digital de acesso aberto sobre ranceníase, que é uma doença espectral causada pelo Mycobacterium leprae, que atinge pele e nervos. Foram analisados os folhetos do estado do Rio de Janeiro, disponíveis no acervo de acesso aberto da Fiocruz, baseado na tese da Kelly Santos. Comparamos com a etnografia e entrevista semestruturada Minimaguil, realizadas no Ambulatório Sousa Araújo, Fiocruz. Avaliamos sete folhetos que eram destinados a pacientes e, no geral, foi bom, mas o conteúdo foi variável. Entrevistamos pacientes com baixa escolaridade, cor autorreferida e faixa etária variadas e todas as formas clínicas. No entanto, os folhetos analisados é visto a predominância de fotos de pele branca, grande quantidade de textos, alusão à religião que remete ao preconceito, apresentação de poucas formas clínicas... Bora lá, minha gente! Lá vem a Bahia! Bom, boa tarde, meu nome é Alice. O repositório institucional da Universidade do Estado da Bahia, o Saber Aberto, ele foi implantado a partir de uma pesquisa de mestrado, que adotou a pesquisa aplicada de engajamento, constituindo um grupo de trabalho que envolvia representantes da gerência de informática, da editora da universidade, da pró-reitoria de pós-graduação, o sistema de bibliotecas e se debruçou a pensar as questões de usabilidade, política institucional a ser adotada pelo repositório. Após o lançamento do repositório, a gente vem pensando em implementação e melhorias a partir de um novo projeto de mestrado, que vem pensando nas melhorias, nos benefícios do monitoramento do gestão do repositório e revendo os metadados a serem adotados e a licença de licenciamento. Obrigada! Boa tarde! Meu nome é Cíntia, sou bibliotecária, e esse trabalho aborda a questão do acesso aberto ao conhecimento dentro do Instituto Nacional de Cardiologia, que é um hospital conveniado ao SUS, e é referência em ciências cardiovasculares. O nosso objetivo no trabalho é identificar e analisar a produção científica e acadêmica do Instituto, desenvolvidas em seus diferentes espaços institucionais, com vistas a subsidiar estratégias de abertura do conhecimento produzido, possibilitando que a instituição possa disseminar essa competência para o SUS, possa ganhar visibilidade e fomentar novas parcerias e financiamentos para seus projetos. Obrigada! Boa tarde! O Instituto de Higiene e Medicina Tropical procura com as suas atividades de ensino e investigação, preservação do património de saúde, apoio ao desenvolvimento e na prestação de serviço à comunidade, envolver os cidadãos e promover a sua interação com a ciência, desencadeando nos indivíduos mudanças comportamentais que conduzam a caminhos de desenvolvimento mais sustentáveis, participativos e mais saudáveis. Assim, contribui para a divulgação da ciência com projetos como o Mosquito Web, uma ferramenta que incentiva os cidadãos a capturar e enviar mosquitos para o laboratório e acompanhar a identificação de novas espécies. Projeto ITUL, educação dos pacientes e profissionais de saúde sobre a prevenção do consumo excessivo de antibióticos, ciência viva no laboratório e ocupação científica de jovens nas férias, divulgação do património da saúde, atividades pedagógicas do museu, interação com os mídias para a comunicação dos novos resultados de investigação e a aberta abertura do Instituto ao Cidadão para o envolvimento das suas atividades. O objetivo da pesquisa, que ainda está em andamento, é identificar soluções para a questão da recuperação da informação nos repositórios temáticos, no campo da saúde. Ainda percebo, sim, uma resistência muito grande de alguns pesquisadores, pesquisadores, porque estamos concorrendo com grandes oligopólios de formação, que tem toda uma estrutura de recuperação da informação e de alertas e tudo mais, que concorrem conosco. Então, a ideia é fazer essa revisão, uma abordagem bibliométrica, para que a gente encontre, identifique quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que a gente pode aplicar, identificar também os limites enfrentados e também procurar, cada vez mais, melhorar a recuperação da informação, que a gente atinja o grau máximo, mais otimizado de recuperação. Vamos embora. Bem, boa tarde. Eu sou o Jamar Barros, sou estudante de graduação da FURG. E o meu trabalho se trata da promoção do portal de periódicos e acesso aberto da FURG por meio da mídia social digital Facebook. Nós escolhemos essa rede social pelo fato de ela ser uma das mais acessadas do mundo. E lá nós apresentamos novidades sobre o nosso curso de biblioteconomia, falamos de eventos, etc. Partindo para o resultado, nós chegamos à média de 1.624 acessos por postagem e nós acreditamos que, quanto maior for a divulgação em curto espaço de tempo, mais amplos serão os resultados. Então, nós divulgamos o nosso portal, que valoriza a política de acesso aberto ao conhecimento produzido. E é isso. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Ingrid, também estudo na FURG, e o meu trabalho é sobre o impacto do Google acadêmico na visibilidade dos periódicos científicos da FURG. Então, por meio do plugin ALM, levantou-se um quantitativo dos acessos aos artigos dos últimos números das revistas Sinergia, Vitale e Remeia, antes e depois da anexação no Google acadêmico. Então, constatou-se que a Sinergia tinha 166 visualizações e, após a anexação, tinha 186. A Vitale tinha 96, foi para 135 e a Remeia tinha 540 e foi para 743. Os resultados foram iniciais, mas já mostrou que tem um aumento significativo e a gente espera que esses números aumentem com o passar do tempo. E é isso. Sou Renata, vou apresentar o trabalho submetido pela Cristiane Dávila e pela Vera Lúcia Fernandes de Pinho. Na verdade, a revista Nova Icicte, ela veio com um conceito diferenciado no ano passado, período em que o Icicte completou 30 anos. E a gente criou uma revista digital e uma revista impressa que foi se atualizando ao longo do ano com o apoio coletivo de jornalistas da unidade. A revista está disponível no site do Icicte e eu acho que fica mais interessante, dentro do tempo ainda de 35 segundos, de vocês acessarem o site e darem uma olhadinha. Obrigada. Pessoal, agora nós temos dois vídeos, por favor, tenham paciência, são dois minutos, nunca melhor dito, de vídeos. O primeiro vídeo vai ser, não, e principalmente o primeiro vídeo, agora vou puxar a sardinha para o meu lado, que também é de uma bolsista do Icicte, que se chama Métricas Alternativas em Repositórios Institucionais da América Latina, de Daniele dos Santos Ribeiro. Vamos lá, Dani. Métricas Alternativas. Os dados foram coletados do Diretório Open Doar. Etapas da pesquisa. Buscar por países da América Latina e seus respectivos repositórios institucionais. Acessar o site de cada repositório cadastrado no Open Doar e verificar se a ferramenta consta instalada. Selecionar os repositórios que tenham implementado uma ferramenta voltada às Métricas Alternativas. Coletar e categorizar os dados de acordo com o nome do repositório, instituição, software e ferramenta de Métricas Alternativas. Resultados. Foram recuperados 355 repositórios, mas apenas 5 apresentam dados altiméticos. Sendo que o repositório acadêmico da Universidade do Chile, repositório intelecto e o repositório da Universidade Católica da Colômbia usam o software de Space e a ferramenta Altimetric API. Já o Alícia utiliza o software Vuefide e a ferramenta Pluex. O repositório acadêmico da UPC utiliza o software Open Repository e a ferramenta Altimetric API. Conclusão. A implementação de ferramentas altiméticas em repositórios apontará o impacto da produção institucional, impulsionando a divulgação dos trabalhos científicos. Nossa! Isso é o que se chama, isso foi uma revanche aos nossos colegas portugueses. Obrigada, Dani. Agora o segundo. Olá, bem. Eu sou o Henrique. Nós tínhamos uma dúvida. Se todas as licenças Creative Commons poderiam ser caracterizadas como licenças de acesso aberto. Para isso, tínhamos uma olhada nas três declarações fundamentais do movimento. Também olhamos a lei brasileira, a direitos do autor e, por último, as licenças Creative Commons. Vamos ressaltar muitos pontos fundamentais das três declarações. Para Budapest, fala que nós devemos permitir qualquer propósito legal, sem nenhum tipo de barreira financeira, técnica, legal. Bethesda adiciona uma coisa a mais e muito interessante, a parte de que devemos permitir a distribuição de trabalhos derivados, como, por exemplo, poderia ser uma tradução. Por último, Berlim fala de qualquer propósito legal com a única condição da atribuição da autoria. Por esses motivos, nós achamos que as únicas licenças que entreiam dentro do acesso aberto são as licenças BY e BY-SHARE-A-LINE, ou compartilhar igual. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Henrique. Gente, obrigada. Adorei compartilhar com vocês. Lógico que a gente tem recadinhos finais, como toda conferência tem, tem recadinhos finais. No próximo ano, eu, se fosse vocês, treinava para 30 segundos, porque eu vou batalhar para 30 segundos e sem papel, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.